O presidente da Câmara, Paulo Igor, falou sobre o projeto do Instituto Queller, que ainda não foi encaminhado a cada legislativa, mas já causa preocupação aos parlamentares. A remuneração dos conselheiros será de R$ 7.514 mil. Uma vez nomeada, o conselheiro só perderá o cargo por renúncia. O conselheiro diretor contará com uma assessoria de até dois técnicos remunerados, com valor de 75% da remuneração dos conselheiros. O Instituto Queller seria criado tendo como referência o modelo de Piracicaba, mas dados apresentados pelo vereador Wagner Silva contradizem essa informação. No Instituto Piracicaba, o Instituto Queller tem um mandato de quatro anos, já que o senhor levantou, eu já tinha explicado isso aí, começando no segundo ano de mandato de um prefeito e terminando no segundo ano de mandato do outro prefeito. O Instituto de Piracicaba, o mandato é de dois anos. Gil Magno falou sobre o projeto de engenharia popular do governo federal, que já existe, mas ainda não foi implantado em Petrópolis. A classe mais humilde não tem condições absolutamente nenhum de fazer esse pagamento do engenheiro arquiteto. Imagina o cidadão que quer construir para sair do aluguel. Portanto, esse vereador vem defendendo nessa casa, desde os primeiros dias, a engenharia e a arquitetura popular, para poder contemplar a população petropolitana, o engenheiro arquiteto, bancado pelo governo federal, através da Secretaria de Obras do governo municipal. O vereador Baninho comemorou sua vitória judicial no caso em que o PSB requeria seu mandato. O presidente tinha recorrido, e ela recorreu para o embargo de declarações, e hoje nós tivemos a vitória de 6 a 0 também, pela partida do Tão, é um dia, né, é um dia de futebol. Eu acho que é um dia idealizado. e com um dia, né, 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 Obrigado.